Ainda não sabia quem serias Que nome tinhas tu e no entanto Eu já passava todos os meus dias A procurar por ti em cada canto Eu já passava todos os meus dias A procurar por ti em cada canto Não sabia de ti, mas procurava Algo que me faltava e era urgente Não sabia sequer que te buscava Mas gritava por ti teimosamente Não sabia sequer que buscava Mas gritava por ti teimosamente Ainda não sabia bem ao certo Se teria o direito de buscar-te Quando te vi do coração de aberto A procurar por ti em cada canto Quando te vi do coração de aberto A procurar por ti em cada canto Ainda nem se quer dando espaço Para poder chegar à tua beira Já tu estavas toda Já tu estavas toda nos meus braços Para ficar comigo em cada canto A procurar por ti em cada canto A procurar por ti em cada canto